Sistema Unimed há 20 anos, advogado da Unimed Mercosul e várias Unimeds, integrante do Comitê Jurídico Nacional Unimed, advogado de várias cooperativas na região sul, e já fez trabalhos também para algumas uniodontas, para o Uniodonto Santa Catarina. Então, doutor Rodrigo, por favor. Obrigado, senhor. Para estar presente aqui, nessa bela convenção aqui dos Uniodontos do Estado de São Paulo. Agradecer ao Eduardo, ao próprio Agnaldo Leonel, que oportunizou esse convite, onde nós temos uma parceria aqui no Estado de São Paulo, atendendo algumas cooperativas dentro do Sistema Unimed e na própria Uniodonto. E trago para apresentar para os senhores um tema que é bastante palpitante, já foi mais, comentando até com o doutor Luiz, os problemas cooperativas, principalmente na ordem tributária que as cooperativas tiveram, foram vivenciados mais no final da década de 90, início da década de 2000, nos anos 2000, 2001, 2003, onde os problemas tributários eram mais considerados, até alguns entendimentos serem pacificados pelo próprio SCJ, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado um pouco mais adiante. Eu iniciei a apresentação sobre a tributação de cooperativas e o novo cenário nacional, relembrando aos senhores e às senhoras, um conceito que vocês já conhecem, que é o conceito da sociedade cooperativa. Por que eu trago esse conceito para relembrar os senhores e às senhoras? Porque nas caminhadas nossas, tanto a nível de Justiça Federal, a nível de Tribunal Regional Federal, a nível de Tribunais Superiores, e principalmente dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília, no CAF, a gente ainda encontra, em várias oportunidades, uma dificuldade muito grande de julgadores, de conselheiros, entender o que é uma cooperativa, o que consiste o tratamento de uma cooperativa, quais são os princípios, as características que as cooperativas possuem para pleitearem um adequado tratamento tributário, conforme a legislação e a própria Constituição Federal prevê. Então, só relembrando aos senhores, as cooperativas são sociedades de pessoas, natureza civil, conforme a jurídica própria, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços associados e que se distinguem das demais sociedades pelas seguintes características. Relembro algumas características principais, a adesão voluntária, a variabilidade do capital social, a limitação das cotas-partes para cada associado, a não-cessão das cotas-partes do capital a terceiros, a própria singularidade do voto, que interessa nas deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, o retorno das sobras líquidas do exercício aos cooperados, bem como a participação nas perdas quando tiverem um exercício, a indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnico-educacional, o FAT, a neutralidade política, a prestação de assistência aos associados, que é o principal serviço cooperativa, prestar serviço, demandar serviço ao seu associado, ao seu cooperado, os associados se obrigam a participar da vida em comum sem objetivo de lucro, o cooperado tem que se interar da cooperativa, há pouco tempo atrás fazendo uma apresentação no evento da Central Nacional Unimed, um tema que foi bastante deliberado, debatido, que hoje, infelizmente, está faltando dentro do sistema Unimed, e a própria participação do cooperado. O relacionamento associativo cada vez é mais importante dentro do segmento, e se faz necessário, não só no sistema Unimed, mas na minha modesta avaliação, em todos os 13 ramos do cooperativismo. Bom, só para lembrar os senhores, celebra os contratos de sociedade cooperativa, aquelas pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem o objetivo de lucro. A cooperativa, ela pode ser caracterizada pela interligação, sem visar o lucro, entre o tomador de serviço e os cooperados que irão executá-los. Nada mais é do que a própria definição do ato cooperativo, e, mais na frente, vocês irão observar a definição do próprio ato auxiliar que uma cooperativa pratica. O sistema cooperativista brasileiro, ele é regido pela Lei 5764, a Lei do Cooperativismo. Essa lei já foi modificada em algumas oportunidades, algumas modificações bastante específicas, são aquelas três legislações que estão ali mencionadas, e pelas antigas resoluções do Conselho Nacional do Cooperativismo, que é até praticamente final da década de 90, em torno de 34 resoluções. A Constituição Federal também ampara o cooperativismo, ampara e estimula o sistema cooperativista. Nós temos no artigo 5º, inciso 18, uma vedação da interferência estatal na sociedade cooperativista. O próprio artigo 174, parágrafo 2º, elenca um dispositivo muito importante, que é bastante difundido nos tribunais, que é o apoio ao cooperativismo. E o próprio artigo 146, a linha terceira da linha C, que é o adequado tratamento tributário, que necessita de uma lei complementar para que isso ocorra. Algumas características que separam as sociedades cooperativas e as sociedades mercantil, só relembrando, as sociedades cooperativas não são as sociedades de pessoas, o objetivo dela é justamente a prestação de serviços, não visa lucro. Tem um número ilimitado de cooperados, o controle democrático, ou seja, cada cooperado possui um voto, independente da participação societária. A Assembleia concora o baseado número de cooperados, para algumas decisões assembleiares, nós precisamos de dois terços da aprovação dos cooperados presentes na Assembleia, principalmente aquelas matérias de natureza de uma Assembleia Geral Extraordinária, e na Assembleia Geral Ordinária, a maioria absoluta. proibida a transferência das cotas-partes a terceiros estranhos à sociedade, e o retorno proporcional ao valor das operações, conforme determina o artigo 80 e 89 da Lei do Cooperativismo. Já a sociedade mercantil, é uma sociedade extremamente de capital, o seu objetivo nada mais é que a obtenção de lucro, um número limitado de acionistas, cada ação corresponde a um voto, assembleias com coro baseado no capital, é permitida, sim, a transferência de ações a terceiros, e o dividendo é proporcional ao valor das ações. Entrando um pouquinho dentro do tema dessa palestra, o adequado tratamento tributário do sistema cooperativista, eu chamo a atenção já aos senhores, num dado que eu obtive dentro da Receita Federal, que praticamente hoje, as cooperativas odontológicas possuem uma carga tributária na ordem do percentual de 13,47%. Só a título de comparação, as empresas de odontologia de grupo possuem uma carga tributária um pouco maior, ou seja, 18,43%. A Constituição Federal, então ela reserva o adequado tratamento tributário à cooperativa, desde que exija e exista uma lei complementar, que infelizmente até o presente momento nós não possuímos no cenário nacional. Apesar da Constituição prever, então, esse tratamento tributário adequado, não há essa legislação vigente. Existem vários projetos de lei tramitando no Congresso, para definição do ato cooperativo, e desse adequado tratamento tributário. O próprio segmento de saúde, eu faço parte da comissão dentro da OCB, que tratou e definiu o ato cooperativo em cada ramo do cooperativismo. E procuramos, dentro da particularidade do ramo saúde, trazer e contemplar, na definição do ato cooperativo, a própria questão do ato auxiliar, ou seja, as atividades que são praticadas com terceiros, que são atividades que necessitam para a configuração e a caracterização do ato cooperativo. O ato cooperativo, então, que é um ato isento de tributação, ele é definido pelo artigo 79 da lei do cooperativismo, pela lei 5764, ele não é, pela definição legal, uma operação de mercado, não é um contrato de compra e venda, e não é de natureza trabalhista, e não existe a relação trabalhista entre o cooperado e a sua sociedade cooperativa. Da mesma forma, não é um ato sujeito à tributação. O ato cooperativo, eu aproveito muito essa definição de um colega advogado, que foi divulgado em novembro de 99, ele define o ato cooperativo como um negócio jurídico interno, um negócio fim, com caracteres próprios em relação aos atos civis, mercantis ou trabalhistas, praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associadas para o cumprimento dos seus objetivos sociais. É uma definição bastante objetiva e ao mesmo tempo completa. A real e legal definição do ato cooperativo é que poderá viabilizar, dentro desse projeto de lei que eu mencionei para os senhores e para as senhoras, o adequado tratamento tributário do sistema cooperativista. Infelizmente, hoje existe uma confusão, uma distinção, uma diferenciação dentro do poder executivo e dentro da esfera administrativa muito grande que dificulta essa interpretação do verdadeiro ato cooperativo. Em cada ramo do cooperativismo, ou seja, nos treze ramos do cooperativismo, nós temos características diferentes em cada ato cooperativo praticado. O ato não cooperativo é aquele que se configura nas relações da cooperativa com terceiros não cooperados, ou seja, todos os prestadores e serviços que vocês credenciam para auxiliar a execução do ato que vocês praticam através da sua cooperativa. E são legalmente permitidos por os preenches os obstáculos sociais da sociedade. Esta hipótese sujeita a cooperativa ao pagamento de tributos, conforme verão mais adiante, já que é uma operação normal dentro de qualquer cooperativa. A Lei nº 5764 ela define no artigo 111 a delimitação do campo de incidência do imposto de renda. Serão considerados tributados os resultados obtidos pelas cooperativas nas operações definidas nos artigos 85, 86 e 88 da Lei do Cooperativismo. Se a cooperativa então praticar qualquer operação social não permitida na legislação cooperativista, perderá a sua condição privilegiada de ente cooperado e passará a ser tratada pela Receita Federal, pelo Fisco e pelo próprio Poder Judiciário como uma sociedade comum, uma sociedade comercial, uma sociedade civil com fins visivamente lucrativos. Esta informação é uma informação muito importante que em várias cooperativas que não conseguem segregar dentro da sua contabilidade o ato cooperativo praticado, infelizmente ela vem sendo descaracterizada pela Receita Federal e aí sim a Receita autua essas cooperativas e tributa todos os impostos pela totalidade da sua receita. Então a segregação do ato cooperativo dentro da contabilidade ou cooperativa é fundamental para que não haja essa descaracterização da natureza jurídica da sociedade. O que a gente vai abordar aqui é a descrição dos serviços todos vocês as cooperativas odontológicas e as cooperativas de saúde elas estão enquadradas no CNAE na classificação nacional de estabelecimentos nesse número 6552 disto 00 essa classe compreende os planos de cobertura de riscos parcial ao total na área de cobertura de assistência à saúde médica hospitalar odontológica comercializado pelas empresas de plano de saúde as empresas de medicina de grupo as cooperativas médicas e odontológicas sistema de autogestão em empresas de administração o adequado tratamento tributário que todas as cooperativas buscam se contempla como a isenção definida através da própria dispositiva constitucional a imunidade que algumas legislações trazem especificamente para as cooperativas e a não incidência do ato conforme determina o artigo 179 e o próprio princípio constitucional no artigo 146 aqui só a título de demonstração alguns tributos que estão relacionados na cadeia quando há por parte do consumidor final a utilização dos serviços da cooperativa e dos seus cooperados então o cooperado ali vocês observem que recolhe o imposto de renda o próprio imposto sobre serviço que o serviço é praticado pelo cooperado não pela cooperativa e a cooperativa ela não incide o imposto de renda PJ a contribuição social sobre o lucro líquido PIS e COFINS e além disso o ISS esse cenário ele foi alterado ao longo dessa caminhada conforme vou mencionar aqui na frente a matéria tributária das sociedades cooperativas ela é muito controversa na doutrina e na própria jurisprudência existem posições até praticamente no final da década de 90 onde o ato cooperativo não incidia qualquer tipo de imposto conforme já mencionado infelizmente a partir de alguns julgados de alguns tribunais principalmente a nível federal e do próprio STJ a situação começou a modificar um pouco principalmente em relação a PIS e COFINS e ao próprio ISS eu vou entrar aqui de forma bem sucinta em alguns impostos para vocês entenderem a situação do sistema cooperativista o PIS por exemplo conforme eu falei tinha uma previsão de não incidência pela lei complementar 7 barra 70 que infelizmente através de uma medida provisória que foi publicada pelo governo federal em 1999 essa não incidência ela deixou de existir então as cooperativas elas permaneceram num período muito inseguro de até praticamente de fevereiro de 1999 a agosto de 2001 onde todas elas praticamente foram orientadas pelas associações das cooperativas estaduais e a nível nacional a buscarem o respaldo do poder judiciário para não incidir essa contribuição na sua atividade a partir de agosto de 2001 com a publicação da medida provisória 2158 o PIS ele passou a ser recolhido com percentual de 1% sobre a folha de pagamento dos funcionários da cooperativa e na relação com os cooperados no percentual de 0.65 principalmente na relação com os terceiros com os cooperados nós tivemos uma bracha da legislação e na própria jurisprudência com a publicação da lei 9.718 onde permitiu por parte das cooperativas de trabalho médico odontológico a dedução do custo assistencial ou seja tudo que é repassado ao seu cooperado a cooperativa poderia deduzir então esse foi um fator que predominou no poder judiciário a discussão em relação primeiro ao ato cooperativo e depois em relação a não incidência sobre o custo assistencial da mesma forma que o PIS a COFINS teve uma situação parecida a COFINS teve a sua isenção revogada pela medida provisória 1856-99 a lei complementar trazia a não incidência da COFINS nas sociedades e no ato cooperativo praticado e a partir dessa legislação as cooperativas ficaram sujeitas a tributação da COFINS a partir de 99 até como eu falei o mês de agosto do ano 2001 infelizmente as cooperativas tiveram que recolher ou discutir judicialmente a incidência dessa contribuição na lei de 3% sobre o faturamento total que ela obtinha a partir da medida provisória então 2158 e da publicação da 9.718 todas as cooperativas conseguiram então as cooperativas do ramo de saúde e odontológica conseguiram então a dedução de alguns itens da base de cálculo dessa contribuição na época do governo Fernando Henrique com a medida provisória número 66 isentava essa medida provisória o recolhimento total do PIS da COFINS em relação ao ato cooperativo infelizmente essa medida provisória ela foi vetada pelo presidente Fernando Henrique que trouxe novamente uma insegurança muito grande para o sistema cooperativista o STF recentemente ou seja praticamente na metade do ano 2013 ao apreciar um recurso extraordinário da Unimed Barra Mansa do Rio de Janeiro ela voltou ele voltou a ter o entendimento em relação a incidência dessa contribuição em relação ao ato cooperativo esse acordo ele trouxe uma preocupação muito grande para o sistema cooperativista nacional não só para o ramo saúde mas como um todo porque voltou a discussão voltou a reabrir a discussão o que consiste realmente esse ato cooperativo por isso que eu fiz questão de relembrar aos senhores no início da explanação esse conceito da sociedade cooperativa e da própria definição legal esse conceito ele precisa ser fortalecido dentro das organizações cooperativas nacionais dentro da própria OCB dentro do poder judiciário como um todo e principalmente dentro do Fisco existe informações e interpretações distorcidas em relação a essa conceituação apesar desse julgamento ele ter sido negativo no primeiro momento ao sistema de saúde e ao sistema cooperativista ele manteve através do voto do ministro Luiz Fux o entendimento da dedução das possíveis deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS então isso trouxe de certa forma uma segurança e uma tranquilidade para o sistema nós precisamos é voltar a trabalhar a questão do ato cooperativo e como eu falei anteriormente essa questão ela precisa ser definida de forma urgente através da publicação de uma lei complementar que contempla de forma ampla essa definição até porque o Supremo Tribunal Federal ao apreciar essa demanda ele infelizmente ele trouxe uma definição restritiva ao ato cooperativo ou seja toda aquela relação mantida somente entre o cooperado é que o Supremo Tribunal Federal utilizou como não incidente da carga tributária do PIS e COFINS a atividade de todas as atividades praticadas com terceiros elas incidem essa contribuição conforme eu mencionei as exclusões relativas aos eventos pagos custos assistenciais elas são estabelecidas no parágrafo em nono ar do artigo terceiro da lei 9.718 ficam mantidas para as operadoras de plano de saúde e operadoras odontológicas então a líquida permanece 3% para a prestação de serviço e 4% para as operações de plano de saúde então o conceito de faturamento é que prevaleceu nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal a partir de janeiro de 2015 a base de cálculo tanto o PIS quanto da CONFINS será a receita bruta conforme a previsão do decreto-lei e da própria lei 12.973 de 2014 aqui uma pequena definição do que consiste o faturamento e a própria receita bruta que vai incidir a tributação das duas contribuições em relação ao ISS é uma situação que começou também a ser modificada a partir do ano 2001 até 99 2000 todas as cooperativas discutiam discutindo o poder em judiciário a não incidência do ISS porque a cooperativa não presta serviço quem presta serviço são seus cooperados são suas clínicas credenciadas clínicas cooperadas não a cooperativa como um todo então existia uma definição e uma interpretação muito simples em relação à situação do ISS a partir de alguns julgados do STJ principalmente no mês de agosto de 2001 houve um entendimento de forma contrária principalmente da primeira turma do STJ ao apreciar alguns julgados do sistema Unimed cita aqui como exemplo a Unimed Porto Alegre a Unimed São Luís do Maranhão a Unimed Fortaleza a Unimed Itajaí em relação a essa situação porque na época o ministro José Delgado Castro Meira e outros ministros que integravam a primeira turma do STJ entenderam que além da questão do ISS deveria incidir nessa relação o IOF e essa situação ela trouxe de certa forma um prejuízo muito grande para o sistema cooperativista nacional em 2001 através de um projeto de lei movimentado principalmente dentro da OCB começou-se a trabalhar uma definição diferente de serviço e com a publicação no ano de 2003 da lei complementar 116 que é a lei complementar a nível federal que disciplina o imposto sobre serviço que trouxe uma nova lista de serviço modificando a lei complementar 406 o sistema cooperativista ele começou de certa forma a se preocupar em relação a esse tributo o que aconteceu como houve um enquadramento principalmente no grupo 4 dessa legislação das atividades praticadas pelas operadoras de plano de saúde pelas operadoras de plano odontológico alguns municípios da federação começaram a ter um entendimento diferente e começaram a autuar essas cooperativas isso forçou na modificação por parte dos municípios principalmente dos códigos tributários municipais com a legislação federal em vigência a lei complementar 116 obrigou a adequação do código tributário de todos os municípios da federação e lá trouxe essa nova lista de serviço contemplada nessa legislação federal e de lá pra cá o sistema cooperativista nacional principalmente do ramo de saúde odontológica começaram a travar uma disputa com o poder judiciário buscando no poder judiciário o que consiste a prestação de serviço pelas cooperativas médicas e odontológicas e a orientação que sempre foi repassada é justamente brigar brigar e discutir tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial o que é a base de cálculo desse imposto então várias ações nós orientamos e ajuizamos as cooperativas a buscarem uma declaração através do poder judiciário o que consiste essa base de cálculo depois de uma longa disputa com o fisco tanto a nível de município quanto a nível do poder judiciário nós conseguimos consolidar no superior tribunal de justiça do nosso CJ uma importante definição ou enquadramento dessa base de cálculo que é justamente isso eu coloquei no slide que o entendimento da receita operacional da cooperativa é somente a taxa de administração todas as receitas menos despesas elas somente transitam pela cooperativa o que fica na cooperativa de remuneração justamente nós chamamos de taxa de administração que é para contemplar o pagamento de tributo que é para contemplar a operação da cooperativa como um todo e o próprio funcionamento dessa cooperativa então é essa é esse valor que nós levamos a tributação e oferecemos o município nós dentro do sistema Unimed por exemplo nós assessoramos várias singulares buscando uma aproximação com o município para se tornar um novo contribuinte do município em relação ao ISS dentro de uma base de cálculo justa para esse imposto e lá a gente vem trabalhando a configuração de uma legislação municipal de uma lei complementar que seja inserida no Código Tributário Municipal para justamente regularizar essa situação para fugir da tributação total que alguns municípios ainda pretendem adotar a título de exemplo dentro do sistema Unimed já existem aproximadamente 187 cooperativas que já conseguiram aprovar uma legislação municipal e já conseguiram regularizar a situação com os fiscos municipais eu trago aqui senhores algumas decisões eu não vou ler todas elas mas só para ilustrar a apresentação de alguns tribunais que contemplam justamente esse entendimento que contemplam justamente que a cooperativa deve recolher o ISS somente em relação ao valor que fica a título de administração dentro da sua sociedade toda a parte tributária relacionada a prestação de serviço com os cooperados de terceiro basicamente os tribunais tanto estaduais quanto os superiores tribunais de justiça já vêm retirando da base de cálculo e esse entendimento ele foi consolidado por essa decisão da Golden Cross no STJ e posteriormente também da própria Unimed de Campinas no superior tribunal de justiça onde claramente nesse acordo vocês observem aqui no 87 é discriminado que recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte parcialmente provido para afastar a incidência do imposto sobre os atos cooperados praticados pela recorrente bem como determinar a incidência da exação no que tange aos atos não cooperados tão somente sobre a taxa administração excluindo-se os valores pagos ou reembolsados aos associados ou seja esse entendimento por parte do STJ nada mais é do que a própria legislação federal sendo evoluída da medida provisória 2158 do PIS e da COFINS posteriormente com a lei 9718 e com a própria lei 12983 ela contemplou toda a retirada do custo assistencial da base de cálculo dessas duas contribuições e o STJ ele evoluiu na sua interpretação em relação ao ISS da mesma forma isso para vocês traz uma tranquilidade em relação a esse tributo e insisto se alguma uniodonto no estado de São Paulo até a nível nacional estiverem tendo esse problema com algum município a orientação é que justamente tentem essa aproximação para aprovação de uma legislação complementar que defina essa sistemática que contemple somente a taxa de administração isso já está bastante pacificado e é muito tranquilo ser questionado do poder judiciário em relação ao INSS nós também tivemos modificações bastante significativas em relação a essa situação até praticamente o ano 1999 existia vigorando a lei complementar 84 barra 96 onde incidia 15% da contribuição previdenciária em cima da participação de cada cooperado na produção de vocês a partir da lei da lei 9.866 de 99 que começou sua vigência no mês de março do ano 2000 essa situação ela foi modificada houve uma alteração do sujeito passivo dessa contribuição da líquida dessa contribuição e do próprio fator gerador dessa contribuição ou seja a partir do ano 2000 as cooperativas não estavam mais obrigadas a recolher a contribuição previdenciária mas sim as empresas contratantes de todos vocês ou seja uma qualquer empresa que contrate um plano odontológico no anodonto em cima da fatura ou da nota fiscal que o anodonto remetia para essa empresa ela estaria obrigada a recolher os 15% a título de contribuição previdenciária com a alteração do inciso 4º do artigo 22 da lei 8.212 isso trouxe para o mercado principalmente para o cooperativismo médico e para o cooperativismo odontológico uma diferenciação muito grande com as empresas concorrentes no segmento essa matéria infelizmente durou 15 anos praticamente para que o Supremo Tribunal Federal no ano passado declarasse essa contribuição inconstitucional durante 15 anos várias empresas concorrentes de vocês do segmento principalmente empresas de odontologia de grupo se utilizaram dessa argumentação desse artifício para conseguir retirar de vocês algumas empresas isso prejudicou bastante o Supremo Tribunal Federal ao julgar um recurso extraordinário no ano passado ele julgou inconstitucional até porque houve uma evolução dessa legislação e da própria interpretação do Supremo com dois pareceres e dois procuradores da República ao longo dessa caminhada o primeiro o procurador Geraldo Brindeiro no ano 2005 e o segundo proferido por um segundo procurador no ano 2006 que naquela época já possibilitaram e alertaram abriram de forma positiva os olhos dos contribuintes em relação a constitucionalidade dessa contribuição e a orientação sempre foi repassada nesse sentido aquelas cooperativas que contratavam outras cooperativas que nessa situação se enquadrariam como empresa e as próprias empresas contratantes das cooperativas ontológicas e médicas a orientação sempre foi não recolham essa contribuição questionem através de uma competente ação declaratória com o depósito judicial ou se forem autuada briguem até uma decisão final do conselho administrativo de recursos fiscais então isso foi consolidado no passado já existe um ato declaratório da receita federal reconhecendo a inconstitucionalidade dessa contribuição até porque o efeito dessa contribuição ela foi modulado ele foi modulado pelo Supremo Tribunal Federal ou seja todas as empresas que questionaram essa contribuição e que possuem demanda na justiça essa decisão prevalece independente do grau que essa demanda se encontra ou a nível de primeiro grau ou a nível Tribunal Regional Federal ou a nível de próprio Supremo ou STJ então como eu falei essa decisão ela teve um caráter de uma repercussão geral trazendo para todas as instâncias judiciais a partir de agora o dever de cumprir essa decisão em relação ao ICMS se a cooperativa ela opera dentro de um único município não existe incidência do imposto do ICMS em relação ao imposto de renda PJ o regulamento do imposto de renda ele é muito claro ele é muito taxativo de que nas cooperativas que operam com associados praticando assim o ato cooperativo não incide a incidência do imposto de renda isso está muito bem pacificado do Poder Judiciário e dentro do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em Brasília e o CAF a contribuição social sobre o lucro líquido também não tivemos grandes evoluções em relação à matéria a própria Câmara Superior do Conselho de Contribuientes já decidiu que o resultado obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com seus associados é o ato cooperativo e não integra a base de cálculo dessa contribuição então não vejo grandes dificuldades para os senhores na condução dessa discussão judicial ou administrativa e aqui eu trago um assunto não muito novo mas que vem preocupando as cooperativas médicas e odontológicas nos últimos anos a Uniodonto com a própria Unimed hoje ela enquadra dentro da legislação dos planos de saúde obrigando as cooperativas odontológicas a seguirem as diretrizes e regulamentações da Agência Nacional de Saúde por definição legal vocês hoje são enquadradas como uma operadora de plano e sendo operadora de plano a agência a partir de ano 2000 com a publicação da lei 9961 ela trouxe uma série de regramentos que são obrigados a todos vocês a constituírem e a cumprirem regramentos esses que vem dificultando de alguma forma até a sobrevivência de algumas cooperativas odontológicas e cooperativas médicas o segmento vem sofrendo muito principalmente em relação a constituição de alguns ativos garantidores aqui a margem de solvência a peona alguns ativos que preocupam a sobrevida de algumas cooperativas infelizmente a agência nacional ela vem publicando algumas resoluções penalizando o segmento e criando alguns mecanismos arrecadatórios e um desses mecanismos arrecadatórios é justamente a taxa de saúde suplementar e a taxa de saúde suplementar quando ela foi criada por uma resolução normativa sempre se discutiu a forma de que foi criada a base de cálculo dessa taxa e graças a Deus o poder judiciário através de inúmeros rechonamentos também conseguiu entender a posição do sistema e retirar e reconhecer a ilegalidade dessa taxa o STJ ele vem já de forma pacificada entendendo como ilegal a cobrança dessa taxa a primeira turma e a segunda turma que fazem parte da primeira ação do STJ já pacificaram esse entendimento e a orientação que a gente vem repassando para todas as cooperativas que a gente vem assessorando é justamente isso é que deixam de recolher essa taxa e provoquem através de uma ação declaratória a discussão sobre a ilegalidade da cobrança dessa taxa obviamente para trazer uma segurança jurídica para todos vocês e para suspender a exigibilidade do crédito tributário perante a agência nacional para não correr o risco de uma execução fiscal de uma excursão no próprio CADIN a gente vem orientando que se faça um depósito judicial esse valor depositado ele sempre será atualizado pela SELIC e a partir do momento que vocês consolidarem uma decisão favorável esse valor é convertido em renda para a cooperativa de forma atualizada então essa taxa ela já foi declarada ilegal pelo STJ eu fiz questão de trazer o julgamento do recurso especial 728-330 do Rio de Janeiro que é o primeiro precedente acatado pelo STJ e que hoje vem sendo utilizado pelos tribunais regionais federais quando apreciam e julgam essa matéria só a título de exemplo e de informação eu trago aqui um dado da própria agência nacional de saúde eu peguei esse dado na agenda regulatória da agência só em relação a taxa de saúde suplementar para os senhores tomarem conhecimento já foi arrecadado do ano de 2009 a 2013 362 milhões de reais ou seja é um montante bastante significativo que as operadoras de plano de saúde já reverteram em prol da agência nacional e obviamente em prol do ministério da saúde em relação as multas arbitradas pela agência que hoje nós temos uma resolução normativa que é a 124 que traz ali elencadas todas as infrações que as operadoras de plano de saúde estão passíveis de um cometimento e todos os enquadramentos e todos os valores das multas aplicadas só de notificação dos valores pagos à agência nacional no mesmo período mencionado ou seja de 2009 a 2013 38 milhões de reais valores não notificados mas da mesma forma pagos de forma espontânea pelas operadoras de plano de saúde e odontológicos representam um montante de 113 milhões de reais e ainda para surpresa dos senhores existe ainda dentro da agenda regulatória da INS uma informação inclusive que me assustou que existe ainda pendente de pagamento por parte das operadoras de plano de saúde e por parte das operadoras de plano odontológico um montante de quase 925 milhões de reais então percebo os senhores e as senhoras que o poder arrecadatório da agência cada vez vem cada vez mais vem aumentando e aí conversando até com o doutor Luiz anteriormente acho oportuno a aproximação do segmento com a agência nacional o trabalho institucional que vocês praticam dentro das singulares das uniodontos é fundamental para respeitar o envio de informação o envio da CIB da DIOP todas as informações que a agência nacional eu acho que é importante o cumprimento e o alerta porque infelizmente a multa é muito pesada além de dimensionar o fato que por uma interpretação às vezes até distorcida de um fiscal de um núcleo de atendimento da agência a operadora cooperativa ela pode inclusive estar sujeita a suspensão da comercialização de alguns planos odontológicos e até de saúde então eu preciso de um alerta muito grande para que esses dispositivos legais e regulatórios não sejam descumpridos eu agradeço a participação me coloco à disposição dos senhores e das senhoras para os esclarecimentos se houverem é uma explanação bastante simples objetiva eu não vou entrar aqui em detalhes jurídicos de teses que são abordadas dentro do poder judiciário dentro da esfera administrativa mas me coloco à disposição para ajudar e esclarecer algum fato que por vetura os senhores estiverem muito obrigado senhores